Para terminar, com o tempo que está a se esgotar, queria apenas colocar-lhe uma outra questão que tem a ver ainda com a suspensão do Jornal Nacional de Sexta-feira. O senhor tem que ver com o escritório, Sr. Presidente. E concluo, Sr. Presidente. Confirma ou não... A sua segunda ronda. Como? Para respeitarmos o tempo, tem que guardar essa pergunta. É só esta pergunta mesmo que concluo, Sr. Presidente. O senhor confirma ou não que, já depois das férias de verão, insistiu em ouvir o João Luís Sebriã a propósito da necessidade de suspensão do Jornal Nacional de Sexta-feira e que só na sequência desse contacto é que foi decidido suspender o Jornal Nacional de Sexta-feira da TVI. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Manuel Polanco, queria incidir aqui as minhas questões agora em alguns aspectos que já referiu e que precisam de melhor qualificação. Portanto, o senhor disse-nos que naquela reunião, no dia 26 de maio, que sugeriu, informalmente, ao Engenharia General Bava, esta possibilidade de negócio, que entre o dia 26 de maio e dia 19 de junho, teve um contacto telefónico com a Engenharia General Bava para saber da apreciação que eventualmente teria sido feita daquela sugestão que tinha dado. Contacto esse em que agendaram a reunião para dia 19 de junho. E a questão que lhe queria colocar é a seguinte. Primeiro, se para além desse contacto telefónico tiveram algum outro contacto telefónico antes da reunião de 19 de junho. E depois, se até ao dia 19, se adiantaram alguma coisa relativamente ao conteúdo da reunião. Ou seja, se houve alguma sugestão de alguma das partes relativamente a um procedimento a ser tomado naquela reunião, se alguém, se alguma das partes sugeriu à outra que elaborasse um documento que pudesse ser discutido como base de negócio, se foi avançar alguma coisa relativamente ao conteúdo da reunião. Portanto, quando partiram para a reunião do dia 19, não levavam nenhuma perspectiva já dos termos em que o negócio poderia ser acertado. E começaram a reunião precisamente a discutir os termos em que esse negócio poderia ser feito. Muito bem. E entre essa reunião do dia 19 e a reunião do dia 23, portanto, a reunião do dia 23 com o Dr. Rui Pedro Soares em Madrid, que contactos é que manteve com o Engenheiro Zinalbava? Exatamente. Mas mantiveram contacto entre o dia 19 e o dia 23, mantiveram contacto para irem desenvolvendo aquilo que depois no dia 23 seria um documento a assinar. E como é que soube, quem é que lhe disse, queria saber se foi o Engenheiro Zinalbava ou não, como é que soube que era o Dr. Rui Pedro Soares que ia a Madrid levar a termosheat com o objetivo de recolher a assinatura da presa? Pois, em algumas das conversas, me diria o Engenheiro Zinalbava que venia a Rui Pedro Soares a traerme o... Entendo eu, mas quero matizar e fundamentar. Não traían um term sheet para ser firmado por Prisa. Era um term sheet para seguir sendo negociado. Isso, por lo menos por nuestro lado, que quede claro. O sea, nosotros, yo no tengo, yo como Director General de Prisa, no tengo el poder de firmar un term sheet, aunque un term sheet pueda no ser binding, no pueda ser obligatorio, tiene que pasar una serie de... Pois, e este no era, e este no era, e este no era, porque até tinha as cláusulas que previam a necessidade de ter que ser aprovada por perspectiva de fazer a administração. Eu me devo, eu trabalho por uma... Exatamente. E da parte da PT parece que a perspectiva era a mesma, tanto que a validação daquela term sheet estava sujeita à aprovação na Comissão Executiva e no Conselho de Administração. Mas a questão que lhe queria colocar era, tinha que ver com a deslocação do Dr. Rui Pedro Soares a Madrid. Portanto, quando o Dr. Rui Pedro Soares se deslocou a Madrid no dia 23, qual era o objetivo? Era o objetivo de negociar aquele term sheet? Sim, mas a questão que lhe queria colocar é mesmo essa, se o objetivo era continuar a negociar os aspectos daquela term sheet, ou se o objetivo era assinar, ou se o objetivo era recolher um compromisso assinado. Ah, e coloco-lhe até um outro elemento que pode facilitar a resposta, que tem a ver com o facto do plano de voo do Dr. Rui Pedro Soares, a que nós tivemos acesso, prevê a deslocação do Dr. Rui Pedro Soares de Lisboa para Madrid, às 6 horas, saindo de Lisboa às 6 horas, e o regresso de Madrid para Lisboa às 23. Ora, se saía de Lisboa às 6 horas, portanto chegava às 8 horas, hora espanhola, a Madrid, se estava em Madrid das 8 às 11, do nosso ponto de vista, em 3 horas não se consegue negociar muita coisa. E portanto, e sobretudo se o Dr. Rui Pedro Soares já levava para Madrid essa informação que havia, aquelas dificuldades... Sr. Presidente, vou acabar só de colocar esta questão, mas vou requerer que excepcionalmente se utiliza aquela possibilidade que definimos na reunião de coronadores de utilização de uma terceira ronda. Mas, de qualquer forma, queria concluir esta minha questão... Queria concluir esta minha questão... O Dr. Rui Pedro Soares, o plano de voo que tinha, previa que tivesse apenas 3 horas em Madrid. E a questão que lhe coloco é que tipo de negociações é que era possível fazer nestas 3 horas? O que é que poderia ser ultrapassado? Que dificuldades é que podiam ser ultrapassadas em 3 horas? As perguntas não é para pedir mais tempo de ronda. Mas é para justificar a necessidade desta minha terceira ronda, porque julgo que esta informação que acabou de ser dada nas respostas às perguntas que colocámos por fim, confirma uma necessidade que nós próprios vamos assumir de chamar o Engenheiro Zé Nalbava uma vez mais à Comissão de Inquérito para esclarecer todas as contradições que resultam do depoimento que hoje foi aqui nesta Comissão de Inquérito por Estado do Dr. Manuel Polanco. Julgo que as faltas de coincidências são demasiadas e esta última ronda de perguntas confirmou uma delas mais, que é uma essencial, que tem a ver com o momento em que o negócio foi suspenso.